Pronto, chegamos, é aqui. Bruno, vamos descer. Vamos descer. Aqui, bora. Aqui. Não tem muito. Bora. Seu marido tem casa não. Poxa, ele só chega tarde. Ele não vem agora. Bora. Vamos meter a ficha. Ah, mas é aqui que esse vagabundo safado vem todo dia aqui. Todo dia esse horário. Mas eu vou chamar o seu Zé da Roça que vai dar uma pisa nele. Ele é acostumado a fazer isso. Deixa aí. Rapaz, avô já é lá no Zé da Roça. Eita. Que isso, mulher? Ai, Zé. Fez eu errar não, mulher. O que foi? Ai, Zé. Quase tu me mata. Ah, amiga. O que foi? Zé, tô precisando pra você. Diga aí, qual é o favor? Aquele safado do meu marido. Ele anda me traindo. O teu marido anda te traindo, mulher? Descobri. Eu não acredito, não. Foi, Zé. Segui ele de moto. E com uma rapariga dali. Rapaz, é mesmo. Aí, sabe o que eu quero que você faça? Diga. Que eu sei que você não gosta disso. Ai, Zé, tem muita mutuca aqui. Tem mutuca. Tá no mato, né? Comaite, tá no mato. Eu sei que você não gosta disso. Eu quero que você entre lá na casa da rapariga que eu vou lhe levar. E dê uma surra no meu marido. Só isso, Comaite? Mais uma surra no meu marido pra deixar uns três dias assim andar. Dô mesmo pra esse cara safado respeitar a mulher que tem em casa, não sabe? Porque homem que tem uma mulher bonita que nem você tem que respeitar, Comaite. Não é trair, não. Merece uma peia mesmo. Eu vou lá e agora. Bora lá, me ensina a casa. Vamos lá. É aqui, ó, Zé. Nessa casa? Sim, Zé. Nessa casa. Você tem certeza que seu marido entrou aí? Olha aqui. É o carro dele. Comaite, mas pode ser que o carro dele esteja aqui, mas ele não tá ali. Tem certeza que você viu ele ali. Ô, Zé. Como essa luz que me ilumina, eu vi ele entrar aí com a rapariga de mão. Tá de tudo, Zé. Nessa casa, Comaite. Nessa casa, Zé. Pois pode deixar que eu vou buscar seu marido, é com gosto. Eu vou ensinar ele. E quebra ele na porrada. Vou quebrar mesmo. Tá nessa casa ali, né? Vai. Bora lá. Então, Zé. Espera, vem. Vou esperar. Cuidado, porra, mais para a luz. Vai, Gala. Vai, Gala. Vai, Gala. Vai, Gala. Bora. Bora, Fili. Ai, Zé. Que lindo, Zé. Bora. Bora. Ô, Zé. É o quê? Não é pra bater nela, não. Essa daí é minha mulher. Seu marido, eu vou buscar. É agora. Ah. Sei vergonha. Ai. 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 Ai.